Há 48 horas das urnas, a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal francês, ixi, já não sei pronunciar meu francês, é péssimo. Trouxe um reportagem de capa de seis páginas nessa sexta-feira sobre o candidato. O título da matéria é racista, homofóbico, misógino e pró-ditadura, portanto ele seduz o Brasil. O britânico Guardian foi pela mesma linha. O jornal publicou um editorial sob o título Democracia em Perigo. No texto, o Guardian diz que o extremista de direita Bolsonaro está em alta e que ele não é Trump, ele é pior. Começa com você, André Asa, cujo francês seguramente é muito melhor do que o meu. Silvio Navarro, vamos contextualizar aí. O Liberation, esse jornal que você fez referência, é uma espécie de carta capital da França. Há três jornais importantes na França, o Figaro, que é, se pode dizer, um jornal de direita, centro-direita, o Le Monde, um jornal de centro-esquerda, e o Liberation, um radicalíssimo de esquerda. E é nesse contexto que se apresenta esse Jair Bolsonaro, que não existe, né? Quer dizer, é o Jair Bolsonaro fascista, nazista, a pior pessoa do mundo, que veio para destruir com a democracia. Isso é tudo aquilo que foi usado na campanha eleitoral brasileira rasteiramente para quem não quis compreender o que o fenômeno Jair Bolsonaro representa, e não compreendendo, incapaz de enfrentá-lo. E é por esse motivo, por essa incompreensão, por essa ligeireza de compreensão, que o sujeito está aí com reais possibilidades de ganhar no primeiro turno. Está na moda, e tem muita gente ganhando dinheiro, com artigos, livros, ensaios sobre o fim da democracia. É fácil dizer isso agora, mas a democracia é uma ideia fundada em instituições, em poderes, em pessoas, em valores. Esse é o motivo pelo qual, num país como o Brasil, que não é a Venezuela, a democracia não está em risco. Nós temos economia de mercado, nós temos imprensa livre, nós temos pessoas pensando. Então, ainda que o Jair Bolsonaro fosse tudo isso que o Liberacion pensa que ele é, ele não, ele não é, e ele não conseguiria implementar essa agenda porque nós estamos no Brasil, nós não estamos na Venezuela. Isso também serve para o Fernando Haddad. Nós batemos aqui fortemente no programa dele. Um programa revanchista, com propostas radicais de esquerda, mas que não terão sucesso, não serão implantadas porque o Brasil resiste e resistirá sempre que houver, agora, hoje, nos próximos anos, uma ameaça radical. Mas não é disso que se trata. O Liberacion tinha que falar do Bolsonaro, não tem a menor ideia do que se passa no Brasil. Eles desprezam o Brasil, eles folclorizam o Brasil. Aliás, na França, talvez seja o único país civilizado do mundo em que o Lula é um herói ainda, um grande homem público, um estadista. Esse é o Liberacion e essa é a França, cuja a civilização caminha passos largos para o buraco, antes da nossa, aliás. Vera, Silvio, com você que me socorreu aqui com o idioma. Não, do qual eu também sou péssima, Silvio. Eu acho que tem um folclore porque tem esse, e portanto, seduz o Brasil, que é a babaca, né? Vamos dizer, é uma manchete babaca. Porque eles têm também direita na França, eles têm direita com as mesmas características conservadoras, que é o Jair Bolsonaro, que eu nem sei se pode ser classificado como de direita na economia, uma vez que o seu mandato, toda a sua trajetória parlamentar é de nacional desenvolvimentismo, portanto oposta aos ideais da direita, mas nos costumes tem sim uma afinidade conservadora de direita, portanto. Então eu acho que tem ligeireza e tem folclore e tem clichê na forma como eles caracterizam. Mas eu discordo um pouquinho do André Asa quanto à certeza, à certeza absoluta de que nós estamos livres de qualquer tipo de tentativa insidiosa de se reduzir à democracia no Brasil. Não acho que estejamos nem em caso de vitória do Bolsonaro e nem em caso de vitória do Fernando Haddad. Eu acho que ambos têm, na formulação das suas candidaturas, na sua trajetória, na rede de apoios que ensejou que eles sejam líderes da disputa, alguns riscos sim à normalidade democrática. Eu não acho que a gente vai virar uma Venezuela longe disso, eu não acho que exista risco de a gente virar uma Filipina, as Filipinas, que é uma outra comparação que se faz normalmente com o Jair Bolsonaro, mas eu acho que minar aos poucos a democracia é uma forma de enfraquecê-la. Minar aos poucos as instituições, duvidar da sua lisura, colocar em xeque a sua eficácia, falar em fórmulas para alterar essas instituições sem que haja uma clareza sobre os propósitos que levam a isso, são sim maneiras de minar a democracia, de desestabilizá-la e de relativizá-la, relativizar a sua importância. Eu destaco hoje uma pesquisa do Datafolha que me deixou feliz, porque hoje, dia que se completam 30 anos da vigência da Constituição, da atual Constituição, as pessoas têm um recorde de apreço à democracia. 69% das pessoas dizem que a democracia é um valor do qual não se pode abrir mão. E eu acho que essa tem que ser uma declaração importante de motivos da eleição do próximo domingo. Acho que cada um que for à urna tem que ter em mente que, independentemente daquele que apoia, independente daquele em quem vá votar, a democracia é um bem inalienável e não está em jogo, não está em xeque e não se transige com nenhum milímetro de democracia a menos. E é isso que a imprensa livre vai cobrar no dia seguinte, no dia 7 mesmo de outubro, no dia 8, no dia 9, no dia 10. Vença quem vencer, vá quem for ao segundo turno. Não importa, não tem Jair se acostumando, não tem Lula livre, não tem isso. Não é melhor Jair se acostumando com nada que não seja o regime democrático, as leis, as instituições, o Congresso, o Judiciário e o Executivo funcionando de maneira independente. É com isso que nós já estamos acostumados, continuaremos nos acostumando. Marcelo Madureira Cico, você depois dessas belíssimas palavras da Vera Magalhães. Dá-lhe, Vera, essa é a Vera Magalhães. Agora só quero começar declarando a minha perplexidade, porque já foram dois anos que eu faço esse programa, eu não sabia que o André Aza tinha um francês. Ao que me contava, ele era casado, mas enfim, gostaria de ser apresentado ao francês. Afinal, eu sou um cara liberal. Enfim, mas voltando aqui ao Liberacion e ao The Guardian, é óbvio que são análises rasas, né? São jornais importantes e fazem uma análise rastaquera, rasa, equivocada da política brasileira. As instituições no Brasil são muito mais fortes do que isso. A Vera já fez uma brilhante intervenção. Eu só queria lembrar que o Brasil é a mais antiga democracia da América. Já ainda é na época do Brasil colônia, como nos relatam Jorge Caldeira em todos os seus livros. Já nas vilas, se faziam nas câmaras, nas câmaras municipais, já havia eleição direta no Brasil colônia, né? Com voto livre, o voto não havia um partido, você votava no cidadão. Então, a democracia, ela está no DNA deste país. Evidentemente, houve interregros, né? Houve momentos no Estado Novo, nos governos militares, em que essa trajetória, esse nosso destino democrático foi interrompido. Mas o apreço à democracia, como essa pesquisa da Folha hoje revela de maneira muito clara, muito eloquente, o apreço pela democracia corre nas veias do brasileiro. A liberdade é essencial, a liberdade é essencial para o exercício da brasilidade, né? Não existe outro regime que seja compatível com o nosso jeito de ser, com o nosso espírito. E eu tenho muita confiança nas instituições brasileiras, nós temos um congresso, nós temos um judiciário, temos um poder executivo, que com todos os seus defeitos, funcionam. E funcionam por quê? Porque são avaliados, avalizados e constantemente submetidos ao escrutírio da sociedade. A sociedade, quando tem necessidade, vai às ruas, aos milhões, aos milhares, se manifesta. Você tem uma imprensa livre, o que é fundamental. Você tem grandes jornalistas, grandes profissionais de imprensa. Você tem livre manifestação. As pessoas podem se organizar livremente também. Enfim, é o maior patrimônio nacional, sem dúvida nenhuma, a democracia. Que não foi reconquistada em 85, mas esteve, nós, eu repito, desde o Brasil Colônia, a democracia faz parte da vida política deste país. O Brasil Colônia, a democracia faz parte da vida política deste país.